Abril de 2023 Estamos nós descendo pela Serra do Mar com essa paisagem muito bonita Nosso destino é Ubatuba onde vamos passar 3 dias Nos hospedamos no Hotel Nacional Win antigo recanto das Toninhas na Praia das Toninhas O recanto das Toninhas com a pandemia ficou fechado por 3 anos e foi comprado pela rede Hotel Nacional Win e abriu ao público há uma semana A decoração é um charme linda, linda, linda super colorida e um atendimento impecável Aqui é uma visão do nosso quarto que dava para a área das piscinas e ao fundo a Serra do Mar Estamos em Ubatuba do Nacional Win Que maravilha, hein? Nossa, que delícia que saudade do mar que eu dava olha que delícia Praia das Toninhas Praia das Toninhas Ubatuba Que delícia Uma praia praticamente quase privada Vamos colocar o drone no ar pra ver essa maravilha lá de cima Olha a posição privilegiada do hotel bem pé na areia da belíssima Praia das Toninhas Que coisa bonita A Praia das Toninhas tem um mar bem agitado com muitas ondas e assim é preferida também pelos surfistas Pé na areia Beleza, olha aí Tem mais pé na areia que isso não tem Oh, maravilha Tava saudade do sol? Pois é, saudade de praia Coisa linda Queria ver o mar Estamos em Ubatuba O bom do mar é isso Essa sensação de infinito Nós vamos chegar aqui no botequinho de praia Menina, vê aí Nossa, muito bom Delícia Aipirosca de abacaxi Beleza, olha aqui Olha que lugar que nós estamos Comendo uma manjubinha Filé de cação Beleza, uma delícia Bom demais esse lugar Como é que chama aqui? Leite dos Mares Leite dos Mares Delícia em meu lugar E o nosso jantar aqui Inicial É no Rei do Peixe Estamos em Ubatuba Vendo o restaurante Rei do Peixe Hoje está vazio O feriado começa Depois de amanhã Nós viemos um pouco mais cedo Cardápio aqui do Rei do Peixe Lagosta aí Então aqui nós estamos comendo Lula Adorê Prata aqui Ou Camarão a Provençal Tranquilo aí, meninos? Estamos no restaurante O Rei do Peixe Em Ubatuba O Beleza do restaurante Vamos agora experimentar Esse Camarão a Provençal Maravilha Rua Guarani Aqui no centro de Ubatuba Tudo muito calmo Porque hoje ainda é quinta-feira Eles disseram que o agito aqui Começa amanhã A gente vai voltar aqui Para ver Esse aqui no agito Estamos procurando uma sorveteria E olha a alegria dessas duas A Rua Guarani é muito bonita Tem muitas lojinhas Barzinhos Mas está tudo muito vazio De volta ao hotel Uma visão noturna da piscina E aqui Novo dia Que coisa bonita Aqui o café da manhã Ovo 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 Estamos em Upatuba, praia das Toninhas, no Hotel Nacional INSS, maravilha. Agora nós vamos tomar uma cervejinha, o garçom ali, querendo fazer. Olha, não tem nada melhor que estar na beira do mar. Olha que delícia! Que lugar bonito! Sabeu, a gente está aqui no mirante entre a praia de Toninha e a Praia Grande. Olha o exercício tapeiro, o tempo está fechado, mas mesmo assim o pessoal está aí aproveitando essa praia bonita e aqui em Upatuba. E aqui é a Praia das Toninhas. Onde você foi? Ah, nós fomos lá em cima, lá no mirante. E hoje a gente veio jantar no restaurante Jundu, em Itaguá, região central de Ubatuba. Ele tem uma palmeira lindíssima, que é plantada dentro do restaurante. Fantástico! O restaurante Jundu foi uma ótima escolha. Nós viemos aqui duas noites. O ambiente é muito agradável, aconchegante, ele é amplo. Tem uma decoração muito linda. Umas mesas maravilhosas, lindíssimas. Olha o formato da nossa! Agora a gente vai dar uma corrida rápida no cardápio, para vocês terem ideia dos preços. Olha a maravilha e o capricho do povo, com camarão e macarrão, macarrão de pupunha, que a Anara vai comer. Hum, que delícia! E os drinks eram um espetáculo à parte. Tudo muito lindo e caprichado. Isso aqui é uma maravilha. Esse Ubatuba é uma maravilha. Muito bom, até. Carga, galera! Aqui é Ubatuba. Ubatuba, Ubatuba, chove mesmo. A gente já sabe que chove. Mas aqui, ó. Enquanto chove, isso para nós não é problema. A menina tomando ali, ó. Uma chandãozinha. Chove lá fora e a gente aprecia aqui dentro o talentoso Álvaro Tadeu Alpiano. Então, aqui está o nosso hotel e aqui de lado está essa capelinha que tem uma história bonita que a gente vai contar para vocês. O que eu tinha inicialmente para falar é que ela não tem porta. Ela está aberta 24 horas por dia. A capela é de São Judas Tadeu, que está ali. A capelinha é muito linda e ela tem muitas imagens porque as pessoas falavam que aqui tudo o que elas pediam se realizava. Então, elas traziam, por gratidão, né? Elas traziam imagens e colocavam aqui na capela. Olha que beleza. Olha quanta imagem que tem aqui. E fica tudo aí, ó. Nosso jantar hoje é no restaurante Raízes, em Itaguá, região central de Ubatuba. Uma decoração muito bonita, muito chique e elegante, com muito verde, um ambiente bem aconchegante. Um cartápio super bem ilustrado, com pratos da culinária típica regional. Drinks charmosos e deliciosos. A nossa opção foi moqueca com frutos do mar e camarão no coco. Pensa numa escolha boa. Depois dessa saborosa moqueca, a gente vai caminhar um pouquinho para gastar um pouco dessas calorias. Fim de semana e a cidade lotada. Cheia de jovens, uma delícia. Os barzinhos com muita agitação. E a gente vai voltar para o hotel porque, infelizmente, amanhã termina nosso passeio. Ô dó! Mar agitado, muita gente na praia, mas vamos nos despedindo. Há muitos anos não vim ao Ubatuba e gostei muito do passeio. Agradeço a agradável companhia dos amigos da Nara Itadeu e de minha esposa Kika. Continuem com a gente em nossas viagens pelo mundo. E aí Agradeço a agradável companhia dos amigos da Ríos.